Salve, salve povo do bem! Beleza! Galera, já sei, tá todo mundo ansioso pra segunda parte do final do bate-papo lá com o professor Piloni né? Que gentilmente nos recebeu lá no Canil Starhead e depois desse vídeo que vai rodar agora, da segunda parte da entrevista, depois vai sair o último vídeo, que é onde vocês vão ver todos os cães, Mini Dutty, o Manny Man, tem um cachorrinho novo dele lá, o Mini Beats que é um fenômeno futuro aí também aqui no Brasil, a nível de Brasil cachorrinho muito acima da média apesar da idade dele antes de rodar esse vídeo, eu vou deixar uma reflexão aqui pra vocês que eu tô sentindo hoje, hoje é segunda-feira dia 5 de outubro se não me falha a memória agora me pegou eu acho que é não sei, galera a cabeça tá meia voada mas hoje é segunda-feira se eu não me engano é 5 de outubro e eu vou lançar hoje o vídeo dessa conversa pra terminar aí com o Piloni mas hoje faz sete dias ao qual se eu putei meu pai aqui no cemitério de Guapimirim que é do lado de Magé que ele tava internado em Guapimirim e o que me fez me fez pensar hoje refletir um pouco na vida é pra onde vai a humanidade pra onde a humanidade vai qual vai ser o nosso futuro o destino dos nossos filhos mais jovens sabe com de que forma tá se desenvolvendo a humanidade num todo a cada dia ele fez refletir porque olha eu vou dizer pra vocês eu conto nos dedos conto os amigos que foram comigo no sepultamento do meu pai ajudar a levar o corpo dele pesado demais é e cemitério de cidade pequena não tem espaço pra andar aqueles carrinhos né pra levar até lá pra ninguém levar peso infelizmente não tem como tem que ser na mão vai fazendo curva e tal becos e vielas é assim mesmo olha eu conto na mão meu cunhado é o Fabão tava lá comigo geladinho tava meu genro Henrique meu primo Rodrigo meu padrinho né que era amigo inclusive de de muitos anos do meu pai o marido da minha prima Cintia né a irmã do meu pai a sobrinha dele minha mãe minha irmã minhas filhas tia Juracy tia Jussara tia Ione esposa do geladinho e a pastora Mary minha esposa Thais a pastora Mary é mãe da minha filha Carol foi lá porque Deus tocou no coração dela foi lá ajudar fazer aquelas últimas homenagens evangélicas né aquelas palavras aquelas orações tal foi muito bacana muito bonito mas cabe a reflexão por conta disso né quantas pessoas na hora do seu desespero na hora da sua maior necessidade vai estar do seu lado pra segurar a alça do caixão com você essa é a reflexão que eu quero que vocês pensam eu recebi milhares de mensagens do mundo inteiro amigos do Japão Espanha sabe Estados Unidos África Angola sou muito honrado Brasil inteiro até hoje eu não consegui responder todas as mensagens que eu recebi no WhatsApp que tantas que foram sabe mas os físicos a gente precisa é é vigiar sabe eu sei que de repente um montão queria estar comigo não pôde por eles razões mas é nesses momentos que a gente vê é é quem é de verdade é de pegar é na alça do caixão pense isso na vida de vocês reflita é se vocês tiverem amigos que de repente mente passar por o que eu passei essa é a hora de você provar que você está com eles é uma boa oportunidade de você demonstrar uma amizade bacana é na hora de segurar a alça do caixão tá bom só uma reflexão não tô aqui criticando ninguém nem parente meu consanguíneo nem irmãos de religião nem amigos da vida não tô criticando ninguém não tô julgando ninguém mas fica essa reflexão é na hora do desespero da angústia que é a hora que a gente tem que estar na hora da festa é sempre mais fácil é na hora da dor que é a dificuldade valeu negado tamo junto vim agora aí o restante do bate-papo com o professor Piloni e o próximo vídeo eu vou mostrar aquela cachorrada dele maravilhosa lá pra vocês eu tenho certeza que vocês vão adorar de coração esse vídeo valeu ficou longo galera mas tenha um pouco de paciência aí só dessa vez aí assista aí que vocês vão se amarrar vambora se liga na vinheta então Pila voltando agora é com uma outra pergunta pro senhor do avô Rai que já era já tava na condição de bullying não obrigado aos dias de hoje a chegada do mini Dante essa evolução que passou outros cães antes do mini Dante aqui tipo Leroy Laker Leroy Boy que foi um dos eu um dia falei dele também num vídeo que eu fiz foi um dos divisores de água que tivemos no Brasil nos tempos mais modernos o Kesh foi lá atrás dele o Antrax e tal mas do do avô Rai ao mini Dante passando pelo Leroy essa evolução hoje pra raça como é que o senhor resume isso daí hoje não fará hoje eu prefiro olhando tudo isso eu quero parar aqui perto do Leroy quero parar perto do mini qual a visão do senhor hoje aí então se for 2021 por exemplo o que que eu acho assim ó o porquê que eu eu pulei por exemplo deixei realmente de lado essa criação que eu tinha de anos né que ela acabou parando no avô Rai né o avô Rai era um cachorro idolatrado por muita gente né inclusive por mim então assim o avô Rai eu fiz um vídeo do nada ali dentro de um canil que viralizou deu milhões milhões de visualizações uma coisa até que eu não posso deixar de falar uma vez cheguei na Lanark que é o laboratório onde nós fazemos a progesterona e ele tinha acabado de bombar tava no auge daí ele daí eu cheguei lá daí a moça falou qual que é a raça eu falei é American Bunny ela na internet não sei o que e tal que é dessa raça eu falei não vi ela não mostrou claro eu fiquei com vergonha de falar que o cachorro era meu entende daí foi 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 aí um dia eu cheguei lá eu falei sabe aquele cachorro famoso aquele cachorro é meu daí ela capaz daí eu falei é meu a próxima vez que eu vim eu vou tirar uma foto dele comigo pra você ver que é meu então assim foi um negócio que por exemplo pra quem tava próximo a nós foi uma coisa surreal era galera que não viu não tem como eu não dar pra fazer era ele saindo do cachorro assim e parava de boca e tal e olhava foi muito top e uma coisa assim você fez parte daquele grupo que nós tínhamos que acabou virando a BBR sim e foi aquilo ali o que que acontece aquele vídeo foi feito porque eu não sei se você lembra o primeiro evento que nós fizemos no Laurinho que você ganhou tudo as rações nunca um cara tão sortudo pra ganhar ração não sei se você lembra nós távamos preparando os cães pra levar era a primeira vez que nós íamos reunir os cães e tal e assim eu tava sei lá se eu tava dando suplementos eu tava remagrecendo não o senhor falou ele tá pegando mais cheio ele vai chegar lá um pouco mais forte daí eu falei vou mostrar um vídeo pra vocês e fiz aquele vídeo pro grupo e acabei colocando no facebook e na época uma menina que tem uma página bem badalada que ela mexe com essa parte de fisiculturismo e tal acabou compartilhando o vídeo aí bombou mas voltando a tua pergunta pra mim foi muito difícil eu deixar um cachorro assim que era uma referência praticamente quase que idolatrado por muita gente mas o porquê que eu parti disso porque assim eu de uma forma até me considero um pouco visionário pro negócio cara ele é muito pesado o alvoraj tinha 55 quilos até pra eu carregar ele tipo era uma coisa assim complicada pra mim entendeu e eu e eu tinha um problema na minha criação que era o formato de cabeça que remitia muito a pitbull né aí foi quando o laurinho teve lá acho que o calbe teve o problema lá e tal o laurinho acabou trazendo um monte de cachorro de lá e nessa carga veio o little boy aí ele mostrou pra galera nesse mesmo grupo que nós estávamos que acabou virando na época tinha um triblack que era filho do miag e isso que era irmão do zé colmeia né eu ia pegar aquele cachorro mas aí acabou aí quando eu vi o little boy andando lá e tal com a cara mais chata e tal eu falei pô esse cachorro e na época o prep boy lá era um cachorro que estava estourando falei com o lauro e o que que bateu muito você lembra de um cão chamado giage não giage agora como que era o nome daquele que era filho da material guel com o miag eu não vou me lembrar que era o pai do dólar que o rudin marcones tinha é o da shag da shag o que que acontece o daxag ele era filho da material guel com o miag e aí o little boy eu perguntei quem que é e tal a filha da material guel com o pret boy eu falei caramba esse cachorro me serve e agora sendo sincero não é não é tá com a pedra no bril mas o cara passou a material guel no mundo inteiro exatamente ela cruzou com o miag ela cruzou com o kk2 com o kk2 e a kk2 era aquela minha cadelinha exatamente você tinha que nós fizemos um fechamento dali nela exatamente aí ela cruzou com o pretty boy nossa cadela cruzou com todos os cachorros que na época eram os fenômenos eram as pontas lá e aí quando eu fui olhar lembro que essa viagem que eu fui buscar ele eu fui com o pisque do pride daí a hora que eu olhei cara o bichinho mas virado só em queixo e tal mas uma coisa que eu sempre gostei era um cachorro muito corretinho andava bem certinho e tal eu falei ah cara beleza meus cachorros vai corrigir esse queixo aí aí foi e tal veio começamos a trabalhar ele aí o na época o cadu olhou ele e falou cara o cachorro tem um fustão curto que parece que falta uma parte da cabeça dele mas daí foi e acabou colocando a coca nele aí saiu a little girl a primeira cruza dele já foi a little girl aí eu falei cara eu padreador pra mim ele não tem que ter 50 ninhadas se ele é bom vai ser na segunda na terceira ele já vai mostrar e foi e voltando a complementar o que você tinha falado no vídeo pra mim o little boy ele foi um divisor de águas porque porque quando ele hoje é um cachorro aí de uns 6 anos mais ou menos quando ele passou a produzir 5 anos atrás os filhos dele dele que nascia cara era uma realidade de 3 anos pra frente ele produziu ele adiantou muito o formato de cães que o Brasil tava acostumado entendeu então assim uns pode aceitar outros não mas assim e outra coisa o little boy passa até hoje características que eu me orgulho eu nunca vi um filho do little boy com sarna de modéstica nunca vi um filho do little boy com displasia sempre muito ele tinha os defeitinhos dele que ele passava né entrópio era um defeito passava muito problema de excesso de prognatismo e tal mas assim num geral as doenças complicadas não tinha você não tinha que repor cachorro devido a esse problema né sim concordo aí assim o little boy veio na minha vida até eu ter a minha complicação ali em 2018 né não cortando o senhor tava falando ele também tinha um outro detalhe que ele por ser filho do pretty boy o pretty boy era um cachorro longo apesar de nos vídeos ninguém mostrar ele era um cachorro longo o little boy era bem mais curto bem curtinho e ele trazia esses cães curtos era um cachorro bem quadrado mesmo você vê que ele vindo de um cachorro longo exato ele cruzou com a puruca que era uma cadela longa e saiu cães e eu tenho por exemplo a alquimia que é uma cadela curta se olhar por vindo de duas gerações de cães longos ele passava sempre cães bem e você vê desse mesmo cruzamento por exemplo a base do Luciano Infinity que hoje tem uns cães bem eu acredito que foi o cara que deu realmente continuidade no sangue do little boy entendeu conseguiu evoluir realmente aquele sangue acho que é o cara hoje que se tratando do sangue do little boy é referência ele acreditou realmente e depois disso dessa parada forçada que eu tive em 2018 fiquei ali uns 3 meses realmente sem nenhum cachorro onde passei todos os meus cães foi de vôo winter né depois comecei a ver que foi acho que em setembro que eu tive o problema fiquei até ali em janeiro só que o que começou a acontecer Celso eu comecei a ter um problema assim realmente cara de literalmente você por exemplo na época eu tinha 40 anos eu vivi 20 com cachorro e 20 sem cachorro então assim já não era mais nenhuma questão de casamento cara era uma questão assim de faltava alguma coisa na minha vida mesmo filosofia de vida né Pila aí volta e meia olhava meus canil ali tudo parado e tal tipo eu falei não cara vou ter que voltar a criar esses bichos daí foi aí que eu comecei a ver tipo a força de parcerias vários criadores hoje mesmo você foi testemunha de eu pegando uma cadelinha do Arthur né do GQ que até representou o GBQ bonézinho que eu ganhei do irmão representou com o boné é a cadelinha é filha de um cão do Joker com a Sumata né e a gente vai devagar com esses parceiros aí que tá preservando o nosso sangue e a gente vai dando continuidade hoje eu vi aqui uma coisa hoje no teu canil primeiro quero até te parabenizar por ter tomado essa importante decisão eu me como sempre falo pra todo mundo não tem vergonha de falar isso me espere muito em você hoje na minha casa também eu já não corto mais a orelha dos canches sim e quero te parabenizar por essa atitude você teve essa coragem sim porque pra gente que cria uma raça que sempre foi a referência de ser concentramizado e o cachorro ter a expressão diferenciado por conta disso sim e a gente acabar parando isso eu não faço tem que ser uma decisão foi uma decisão muito legal então eu vim aqui no teu canil e ver o canil os canes tudo com a orelha íntegra e não atrapalhou em nada na qualidade deles exatamente então é algo que eu quero te parabenizar já é uma coisa que por exemplo pra mim já não eu já não a gente passa Celso a realmente olhar o cão você não vê aquela questão na realidade é um algo a mais a selecionar você vai ter que selecionar formato de orelha agora entendeu então não tem como tem que ir trabalhando eu acho que assim a lei nos exige isso nós temos que nos adequar né eu acho que criador já é tão perseguido né de uma forma injusta pra quem realmente vai ver quem faz um trabalho de criação tem muito até eu tô participando muito aqui dessa desses debates aqui em Curitiba e é uma coisa que eu falo eu não separo o criador grande de pequeno eu separo o criador caprichoso do porco tem criador grande que ele é porco e tem um pequenininho que tem três bairros que você vai é um brinco as bairros então assim a questão de você avaliar você tem que ver o capricho da pessoa então independe se ele é grande ou se ele é pequeno ah mas fulano de tal é uma referência cara se bater a vigilância sanitária vai até em cama entendeu então não tem nada a ver uma coisa com potência de criação o que eu já vi o que eu já vi de canilo que dá pena dos cães que essa é uma realidade porque nós também que somos criadores nós também somos protetores dos animais exatamente se você não criar os cachorros com o bem estar animal não faz sentido exato no debate que teve na câmera na câmera lá dos vereadores no Rio de Janeiro eu consegui conversar com uma das protetoras que era Dona Leia sim nós choramos junto a senhora contou sua história que a senhora viu um cachorro sofrendo na rua e a senhora ficou mal eu conto pra senhora que eu do nada perdi uma cadela minha é a mesma coisa exatamente o sentimento é o mesmo só que as visões de fora que se tá diferente mas nós que criamos as interpretações tão diferentes nós que criamos também que estamos pensando no bem estar exatamente e essa parte Pila eu acho particularmente você como médico veterinário pode até já mudou a pergunta de novo faz parte eu lá eu bato muito na tecla mesmo sabendo dos riscos existentes de parte de saúde que depois o senhor pode dizer isso eu bato muito na tecla que o canil ele precisa receber visita eu vejo na internet alguém falando assim eu queria ir visitar um canil pra ver os cães eu já vi criador responder pra pessoa assim não aqui não é jardim zoológico eu penso de forma diferente pode ser que eu esteja errado mas nós que somos principalmente tão atacados eu quero abrir a porta da minha casa pra ti exatamente porque que você foi lá você viu meus cães como eles são cuidados você é uma testemunha que eu tenho que os meus cães não sofrem maus traves agora o cara que esconde o seu canil ele pode ter o melhor canil do mundo mas não tem uma prova exatamente ah mas não fará mas é muito risco de doença meu irmão então para de criar que o risco é eminente você tem que você tem que preparar a tua estrutura também pra poder receber a visita entendeu então eu penso o seguinte por exemplo você veio aqui hoje o Augusto veio aqui o Arthur veio aqui entendeu recebemos o Robson do desberço aqui e cara você não tem que ter o teu cachorro dentro de uma de uma redoma de vidro entendeu você tem que assim a partir do momento que você dá uma ração de qualidade teu cachorro tá vacinado teu cachorro tem condição de tá bem cuidado obviamente você vai ter alguns cuidados sanitários né que eu não vou tá com meu filhotinho de 30 dias e você enfia na mão na boca e tal agora cães adultos é cães adultos acho que assim no geral a pessoa você vai ter que ter uma área onde aquela área é de visitação onde você vai ter que receber um cliente eu não posso ter o teu trabalho né exatamente tem que ter se prender se prender hoje nos dias de hoje pila se limitar a internet só vai você precisa de mostrar o calor humano porque se a vigilância sanitária chegar se chegar os protetores que eles arrumam aqueles escarcel pra visitar tua casa você vai ter que abrir a porta exatamente o que eu falo é o seguinte cara o aluno que estuda ele não tem medo de prova surpresa com certeza não é verdade então assim você mantenha vigiando que você não vai ter problema de surpresa então assim eu penso o seguinte você esteve aqui na minha casa nós fazemos manutenção cedo meio dia de tarde e a hora que precisar entendeu a ordem é o que não é nem ordem as vezes o Nene que é o meu funcionário as vezes está cortando uma grama está fazendo não sei o que uma manutenção eu passo na frente do canil vejo o canil sujo o que eu faço eu vou pegar e vou limpar o negócio então assim eu não sei a hora que vai chegar eu não digo nem fiscalização eu falo por exemplo uma visita na minha casa o canil é a continuação da minha casa fica chato eu ter o meu quintal todo limpinho e o cara chega lá o negócio tudo recheado entendeu então assim é uma questão de higiene para os meus filhos dentro dessa parte aí de canil que conselho o senhor dá para a galera que está começando quem sonha em ter um canil ainda não começou o que ele precisa fazer hoje com as legislações que o senhor está bem ciente com tudo que vocês já viveram como médico veterinário também seu conselho o que o cara precisa para ele hoje estar dentro dos conformes de poder ter o cão dele e reproduzir o cão dele hoje o que acontece primeira coisa a pessoa tem que ir buscar informações junto ao município a prefeitura porque assim por exemplo aqui em Almirante Amandaré eu estou a 5 km de Curitiba aqui eu posso criar cachorro no município de Curitiba é proibido criar cachorro então assim você vai junto ao município para ver se há alguma restrição de criação hoje em dia você pode muita gente acha o que? ah eu tenho registro na IBC ou eu tenho registro na BBR ou eu tenho registro na CBKC eu sou criador e está certo não o que você tem que quando você faz o comércio você tem que ter um CNPJ entendeu? então assim você pode abrir um MEI só que assim você abriu uma empresa você tem um CNPJ você já vai ter fiscalização da vigilância sanitária no meu aqui até bombeiro eu tive que tirar o vará até de bombeiro então eu tenho o alvará sanitário o alvará de funcionamento e o alvará de bombeiro eu tive que mexer então a primeira coisa a morrer eles exigem até dedetização de peso de caixa d'água também tem uns esquemas essa parte aqui eu não precisei não me exigiram mas é o que eu te falo o ideal é ir no município ver com o contador e ver as regras de cada local entendeu? tem alguns municípios que você só pode criar na região na área rural não pode criar na área urbana você pode criar naquele município mas tem uma determinada área que você pode trabalhar ou não entendeu? então assim hoje o ideal é você manter tudo legalizado e daí você tem normalmente que fazer o registro junto ao CRMV que eles pedem essa legalização junto tem que ter um responsável técnico responsável técnico mais uma última pergunta nesse meio do canil Pila me fizeram essa pergunta na live eu enrolei não respondi porque eu não sabia numa construção de um canil os dejetos dos cães de que forma ele pode ser ido embora assim da baleia no esgoto sanitário tem que ser retirado pode ir no lixo como lixo orgânico tem que fazer estação de tratamento na realidade pelo certo pelo que o meio ambiente pede eu não vou saber te falar eu vou te falar mais ou menos como que ele funciona não vou te falar exatamente como que é mas isso o pessoal consegue em qualquer parte de legislação ambiental e tal eles já conseguem eu sei que ele você pode jogar o dejeto direto ele vai ter que ir primeiro num poço morto daí numa fossa séptica eu sei que ele tem que passar por uns 3 ou 4 compartimentos entendeu de compartilhação pra daí depois ele cair no esgoto da rua então galera assim ó galera que me perguntou aí no meu caso aqui eu não tenho na minha região não tem esgoto da rua então até da minha casa por exemplo é fossa então no meu canil eu fiz alguns compartimentos e daí ele vai ter um poço morto lá no final que é onde vai cair a água praticamente entendi a gente já chegando já que eu já te perturbei demais o que é isso? mini dutch depois da era little boy que você já passou mini dutch como foi a sua visão em relação a ele junto com o Ronaldo lá o que você espera da prole dele eu já vi alguma coisa mas é bom ouvir você falar o que você acha que ainda tem ali pra melhorar já tá quase no ponto como é que tá aí os dias de hoje aí com qual era agora mini dutch então Celso o que que acontece não tem como falar do mini dutch sem falar do dutch né com certeza então eu penso assim é um cachorro que com certeza contribuiu muito aí pro plantel eu tive a felicidade de tirar uma ninhada da lerquina com o dutch né onde tirei o evolution tirei o frissomo tirei o special gal e daí também tirou a espécie edith e tal então bom isso com o dutch sim o fruto da lerquina com o dutch que eu tirei a espécie edith o special gal e o evolution e tal foi uma época que eu tava com bastante contato ali com o Rudy que ele tava acompanhando os resultados do dutch e tal então sempre trocava ideia com ele e ele comentava ele falava cara a tua ninhada e a ninhada que o ronaldo tirou o ronaldo tem um cachorrinho chamado mini dutch que é bem interessante o cachorro e daí ele vivia fazendo um comparativo por exemplo do mini com o evolution questão que a cabeça do evolution ao ver dele era mais completa mas ele sempre falou o mini dutch tem um corpo muito diferenciado é muito pequeno e muito grosso é de fato é né é exatamente daí vai indo vai indo e eu sempre com aquele negócio aí comentei com ele de de repente colocar uma filha desse dessas minhas edição special aí de repente no mini e tal e fui criando aquele aquela esperança né de vir a usar o mini dutch né aí foi indo aconteceu o que essa esse impasse que eu tive que acabar vendendo os cães e aí quando retornei né procurei pegar alguns algumas cadelas de criação minha e tal e procurei o ronaldo pra poder usar o mini e aí acabou que não dá por causa disso não dá por causa daquilo e tal e acabou que ele o rude né acabou me abrindo que eles estavam com a dificuldade pra coletar o mini dutch né e aí eu te confesso que eu fiquei assim como que eu vou te falar não foi nem chateado nem desapontado mas num sentimento num sentimento assim realmente de de me colocar no lugar por exemplo do ronaldo é de colocar me colocar no lugar do ronaldo e tipo tem um fenômeno e sofrer com a situação dele entendeu eu falei pô cara pensei comigo é tão difícil tirar um cachorro com a qualidade que o cachorro tem né eu nunca tinha visto ele mas pelo que o rude falava então eu nunca tinha visto o mini dutch ao vivo né mas eu tinha uma referência de qualidade pelo que o rude falava que pra mim sempre vi o rude como um cara realmente exigente pra cachorro né nunca jogou muito pérola aos porcos né o que o cara falar é bom é bom mesmo não fica falando pra agradar e eu também meio que sou assim se eu falar teu cachorro é bom eu não você acha que é bom mesmo não fica de mimimi e acho que você é formador de opinião quando você realmente quando eu elogiar teu cachorro você sabe que é aquele tipo de cachorro que eu gosto né é me senti mal pelo Ronaldo por saber que tinha conseguido tirar um fenômeno e não conseguia coletar o cachorro né não tava conseguindo transmitir nem eu de lado ela é uma veterinária e o problema tava justamente nisso né o mini era meio receoso com a família com o Ronaldo com todo mundo um cachorro não um cachorro normal mas quando vinha a veterinária de fora o cachorro se encolhia e não conseguia colher aí com o papo com o Rúdio o Rúdio me explanou o que tava acontecendo daí eu falei olha se o Ronaldo quiser mandar o cachorro eu vou me familiarizar com o cachorro a hora que o cachorro pegar confiança em mim eu vou tentar eu já vi ele foi um minuto você viu colhendo ele hoje você eu vou me familiarizar com o cão e vou ensinar ele a colher a partir do momento que ele souber o que tá fazendo aí qualquer um colhe né e aí beleza isso aí levou um tempo até o Ronaldo decidir mandar e enfim acabou mandando e daí quando chegou aqui cara eu tive a felicidade acho que no terceiro ou quarto dia já consegui colher o cachorro e aí é mão de fada né é e assim a gente vai trabalhando de uma forma de uma forma de ganhar a confiança do cachorro e tal e bom e deu certo você viu hoje o cachorro me adora chega é o que eu falo o mini parece que conversa comigo você vê a hora que eu vou chegando perto tipo é muito é um cachorro que realmente se sair daqui eu realmente vou sentir falta é um cachorro que eu gosto muito eu vi assim ele brincou comigo até fiz um story lá no instagram com ele me deu atenção mas ele é encegueirado em você ele me adora é igual ele me adora ele me adora por exemplo ele me adora ele adora o Enzo ele adora assim tipo a gente que tem o dia a dia ali com ele cara ele tem uma confiança assim muito se ele tiver que sair daqui vai ser dificuldade pra quem ficar com ele e pra você pra mim vai ser ele vai sentir eu vou sentir bastante falta entendeu é o cachorro aquela história né cara independente de tá chuva tá sol é o cachorro que a gente sempre tá vendo ele solto ou volta e meia recolhe aqui pra dentro pra tá junto com a gente entendeu é o bicho que a gente realmente sente falta ele não é ali não é só o reprodutor do canil é o cachorro que quase compete hoje tem algum filhote dele disponível tem alguma ninhada dele pra nascer pra você pra galera te procurar se quiser o espírito do menino como é que tá hoje então Celso hoje assim é o que a grande maioria do pessoal vem que vem falar comigo fala direto eu vejo o menino cruzando 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 todo mundo tirando a ninhada e não tem filho do cachorro entendeu a negociação de filhote dele é muito rápida cara é muito então aqui eu tenho uma ninhada dele aqui como você viu mas tá tudo encaminhado entendeu eu tenho uma cadela que tá agora recém cruzada nele que é uma filha do futuro mas ainda não sei tem uns 10 dias que cruzou não sei dizer se tá freio ou não então tá meio tô esperando minhas cadelas entrarem no cio de qualquer forma eu vou deixar o telefone do Starhead aqui o pio vai me passar qual o telefone que ele usa pra atender o pessoal aí vou passar deixar o telefone até mesmo o Instagram né se o pessoal quiser entrar melhor aí vou deixar o Instagram aqui do do pilone vocês chamam ele lá no direct que aí a esposa a filha pode ajudar ele a atender pra vocês terem atendimento mais rápido vocês sabem que o cabra também é veterinário tá sempre com cesárea inseminação aí a vida é de marco então vou deixar o Instagram dele aqui quem quiser cobertura do mini Dante filhote qualquer coisa com Starhead falar que amo o Pila chama ele lá declaração de amor é velho chama ele lá no Instagram e bate esse papo com ele ó lembrando eu soltei lá no Instagram hoje vai ficar até quinta-feira que vem eu vou soltar esse vídeo do Pila sábado a primeira parte no domingo solta a segunda e talvez na segunda solta a terceira que vai ter que ser em três partes só nosso bate-papo vai dar duas partes mas vocês verem os cães que eu vou filmar o resto da manhã de manhã cedo antes de eu ir embora então vocês vão ter que ver em três partes mas viu essa parte que eu já falei isso já corre lá no meu Instagram tá rolando um sorteio de uma cobertura lá do mini-duty a cobertura do mini-duty vocês tem que ter o custo do envio desse sêmen não tem jeito vocês tem que arcar o Ronaldo Bacielo presenteou a gente com uma cobertura só mas existe o custo do envio se o cara é daqui de Curitiba é mais fácil aí vai cobrar só a parte de disseminação não sei como é que funciona isso mas aí quem ganhar vou passar o contato do pila depois vai combinar com ele aí e vocês se acertam mas corre lá no Instagram tem umas regrinhas lá pra seguir é seguir o pilone seguir o Ronaldo claro também seguir o neguinho pretão aqui dá uma moral pra mim né compadre você acho que todo mundo tem ideia comenta lá marca dois amigos lá pra ver a postagem e acabar divulgando o trabalho de todo mundo quanto mais vocês comentarem mais chances vocês têm de ganhar e é só isso aí na próxima parte desse vídeo agora vocês vão ver a cachorrada e inclusive o minudute pilone meu irmão muito obrigado pela atenção abrir as portas da sua casa o seio da sua família tô sentado na sala do professor e eu me sinto muito honrado em ter sua amizade da dona Elisa eu espero sempre ser digno não é pela internet não eu falo aqui pra você você sabe disso espero sempre ser digno do teu respeito do teu carinho e da amizade que eu ganhei tu e da tua família obrigado demais pra você abrir as portas cuidar da moxilina velho ali tá um sonho meu depositado e eu sei que você é competente demais por isso que eu te pedi essa ajuda não que a patroa que tá filmando aqui a dona Thaís dona Thaís ó tá aí atrás aí ela cuida muito bem dos nossos filhotes tanto que a ninhada da moxilina com o Khabib deu muito bom ter a BZ tá silo em casa eu mandei dois filhotes desses pra família do Emerson Sheik jogador dois merda que estão com eles e os cachorros tão lindo mas eu queria até mesmo pra gente ganhar mais experiência e ver como essa ninhada ou pode vir se vai ter diferença se vai ter diferença de uma pra outra é ele sendo cuidado nas suas mãos meu irmão obrigado quer deixar algum recado pra galera aí então primeiramente eu agradeço e a porta da minha casa tá sempre aberta aí pra vocês já é melhor aí já é já é obrigado já não é mais a amizade de criação já é tá aqui a Vavá junto com a Marina ali acredito que seja se não é a melhor é uma das melhores amigas da Marina eles falam todo dia a gente mesmo viu ali a hora que se encontraram a própria Thaís e a Elisa então assim já virou uma amizade da família até hoje você encontrou aqui o Robson aqui que chegou um dia pra mim pô doutor um cara famosão falou teu nome quem que é esse cara famosão Celso Farah famoso a gente que tá grato aí com a visita de vocês e a cachorra é aquela história nós não somos Deus né mas o que tiver o nosso alcance exatamente o que tiver o nosso alcance sabemos de todos os riscos que é eminente então assim a gente vai além de cuidar a gente sabe dessa parte de você querer montar esse trabalho midiático a gente vai filmando melhor ainda melhor ainda quiser aparecer também começar a perder essa vergonha sério Pila a gente tem que pegar e gravar com o celular assim de lado olha galera quer o pilone do canista Red bora Guapeca não sei o que não tô ajeitando falar que todo mundo gosta e você faz esses vídeos mas seria muito legal também mesmo se tivesse essa oportunidade eu falo sempre no canal com a galera eu não viso ter 500 mil seguidor hoje eu tenho 22 mil aqui no youtube você quer 22 mil com a galera que gosta não é todo todo vídeo você posta que os 22 mil vai ver mas o pouco que vê é de verdade galera que curte a gente curte o nosso trabalho então assim eu acho que essa parte do seu trabalho tá escondido você tem tanto material pra ensinar pra gente hoje acabei de falar três cadela que eu te mostrei ali que eu falei cara isso aqui ninguém viu ainda e a chocolatinha mesmo é um fenômeno mostrar esse teu trabalho tem um manejo ali você mesmo cuida da ninhada suas cesáreas sua correria a galera precisava ver mais esse lado do pilone do caminho que ia ser bom demais pra todos nós tenta condicionar o tempo pra isso pega ajuda Elisa na medida do possível mostrar um pouco mais de você que a galera precisa saber é mais de pilone a gente criador já conhece mas o mundo inteiro precisa saber mais de você vamos estudar um projeto tuas estrelas sinistras sou muito teu fã negada valeu tamo junto foca aqui que vocês são a mídia macaco não mata macaco up 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma